Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Nossa é pra frente, pra frente, ombro e o cadeça viribã Toma, toma Toma, toma Nossa é pra frente, pra frente, ombro e o cadeça viribã Toma, toma Um, dois, três, pula Vem e toma, toma Vai no Toma, toma Vem e toma, toma Toma, toma Toma, toma Vem e toma, toma Vai no Toma, toma Vem e toma, toma Toma, toma Toma, toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Nossa é pra frente, pra frente, ombro e o cadeça viribã Toma, toma Toma, toma Toma, toma Hoje é pra frente, pra frente, ombro e o cadeça viribã Toma, toma Um, dois, três, pula Vai no Toma, toma Vai no Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma